O Juventus já vem chegando na primeira, boa jogada, 30 segundos de bola, rolando a bola batida pro gol, gol! Gol! Do Juventus! Me pareceu o Jefinho, me pareceu o Jefinho na primeira chegada com 30 segundos de bola, rolando com 30 segundos de bola, rolando, mão deu pra respirar no início do jogo, a bola tocada dentro da área não foi o Jefinho, o Jefinho tá dentro, tá na entrada da grande área mais embaixo com a camisa número 10 a gente trabalha no centro do gramado com o Jonathan bonito na bola, camisa 10 do Metropolitano, faz abertura de bola pra França aceitou pra direita, levantou na cara do gol, toque de cabeça, já vem! Beleza! 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 O do Metropolitano! Beleza! A jogada que começou com o Jonathan, ele abriu o jogo na esquerda pro França, na sequência agora levantada na área, o toque de cabeça, bateu pro goleiro Iago Vaz, de novo a cavadinha e que cavadinha na cabeça na medida do Jardão, ele sequer teve que subir pra cabecear essa bola, beijou de cabeça, agora morar e não viu o Cezinha, tropeou o Cezinha outra vez. Beleza! Pois邊, agora teve o jogo, já, já teve, já recepou o domínio interceptado a jogada no Cezinha e o gol que ele fez, né! Vá e a posse normal, o Bá e a Camatamba agora tem gol! Do Metropolitano Virado em Ibirama, Bahia 9 a camisa dele Se ajoelha, abre os braços, agradece Foi para a rede, Bahia 9 a camisa dele É o segundo golo do Metropolitano, 24 minutos jogados Veja como ele recebeu entre os zagueiros Teve uma calma impressionante, o garoto Bahia Lado de dentro do pé esquerdo, tocou em baixo no canto direito do Iago Não deu para o Iago, Daniel Bahia Essa bola, o Jonathan está próximo à bola também Lá dentro da área, o Jardel espera o levantamento Daniel Bahia, jogadinha ensaiada, Jonathan Gol Do Metropolitano Jonathan desce a camisa dele na jogada ensaiada O toque curtinho dentro da área Apenas buscando o ângulo para o camisader soltar a canhota na bola E colocar no fundo do gol do Iago Raz O toque curto, dado esse toque Do Jardel para o Jonathan O Jonathan soltou o pé direito, a bola passou Lá do outro lado para a Cezinha Leva no fundo, faz a paradinha Devolve o bico da grande área para a Christian Para a Bobô, tocou de cabeça Ele é alto Ele já havia feito um lá em cima Não valeu, mas esse valeu Gol O do Juventus Jou, nove a camisa dele Jou, nove a camisa dele Ele é alto Ele é bom na bola aérea Ele está dando trabalho ali no sistema defensivo do Metropolitano Desde que entrou para o início do segundo tempo E agora testou firme A frente do Michel De novo o cruzamento do Cezinha Jou de cabeça A bola resvalou na trave E foi para o fundo do gol Jou E o Grito para prestar atenção no rebote A barreira está andando marotamente Mas já ganhou um metro Olha a bola batida Para o gol E o golaço O do Juventus Que belíssima cobrança de falta Aos 44 minutos Olha onde essa bola passou Olha onde essa bola passou Não deu para o goleirão Martin Becker Belíssima cobrança de falta No finalzinho do jogo Não deu para o goleirão 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 Não deu para o goleirão